Melhor do DDW na área da Neurogastro em 2024. Foram duas edições extraordinárias. Passamos dois meses numa verdadeira caravana com mestres, amigos, debatendo, compartilhando, assistindo, colhendo tudo de informação para vocês. E gostaríamos de convidar para que todos nos sigam no nosso canal da Neurogastro. Não é isso, Carlinha? Exato. Tudo isso daí está disponível para vocês de forma gratuita nos nossos canais, no canal do YouTube. Vocês podem assistir e rever quantas vezes vocês quiserem. É fácil vocês poderem assistir e aprender cada dia mais e rever as nossas aulas. Fiquem à vontade, o canal é de vocês. Então, vamos lá. Assinem o canal da Neurogastro, compartilhem com colegas, coloquem no sininho para algum momento que a gente mande mais vídeos, que já são quase 350. Vocês vão poder compartilhar com todos nós essa paixão que é a Neurogastroenterologia. Um forte abraço!